Que legal, que legal. E a sua região aí necessita muito de bons advogados, muito, muito de bons advogados imobiliários. Você precisa se especializar mesmo. Aquele ditado, quem faz tudo, faz nada, é real. Doutor, pega, investe nos seus estudos. Se precisar de mim, você já me acompanha. Você tem um amigo, um professor, um mentor aqui. Então, pegou um caso complexo, que você quer dividir responsabilidade, você quer ter mais segurança para proteger o seu nome, o cliente. Faz mentoria comigo, a mentoria é para isso. Mentoria dá para conferir peça, conferir recurso, teses. Dá para te dar ideia, noções de precificação. Às vezes, quanto que eu vou cobrar, eu não vou. É muito importante isso. E conta comigo para se atualizar. Por que no direito imobiliário a gente tem que se atualizar tanto e constantemente? Porque o direito imobiliário, assim como acontece no direito de família, é um ramo multidisciplinar. Então, nós precisamos trabalhar, queira ou não queira, com direito consumidor, imóvel na planta, loteamento. Queira ou não queira, a gente usa muito a Constituição Federal, o Código Civil, só que, ao mesmo tempo, a gente usa muito a legislação do cartório, né? A Lei 6015, as normas da coedidoria. Então, é direito registrado, é direito notarial, é direito administrativo, desapropriação. Então, tudo isso muda muito. Se a gente não criar esse grupo, essa conexão de bater um papo, conversar, divulgar as novidades, a gente não acompanha. E se não se especializar também. Então, eu te convido a você, o que precisar, eu te convido a você participar das aulas, das palestras, tá? No meu canal lá no YouTube tem aula, uma vez por mês, e eu libero. Eu libero porque eu falo que é a maior comunidade de direito imobiliário, pra gente estudar juntos mesmo. E eu não sei se você faz a minha pós, mas eu te convido a fazer a minha pós também. Você tá fazendo? Legal. Você tá fazendo lá no www.portal.esu, na faculdade.esu, na escola superuniversitária, né? Você viu que legal a ideia? Qualidade, preço, uma aposta que você faz por 980, tem cursos famosos aí, que vêm de meus cursos, de outros professores, por 5 mil, 6 mil, cursos de 12 horas. Lá 980 reais, um curso completo. Um ano a 18 meses, você estudando online, com plantão de dúvida, tem acesso ao professor, é muito legal, vale a pena, né? Que legal, fico feliz em saber que você é meu aluno, que legal. Vai lá. É, a gente se apega, às vezes a PUC, a Mackenzie, a Uninove, a FMU, porque é aquela instituição que a gente se formou, trabalhou. Mas, na hora que você precisa de uma pós-graduação, você não tem que enxergar nome, etiqueta. Você tem que enxergar o quê? Prática. Porque diploma, não é difícil ter. O pessoal até compra diploma falso, que é mais parecido com o verdadeiro que o do próprio verdadeiro. Hoje, não é diploma que tá fazendo a vez. Hoje, quando você vai ser contratado por um escritório, pelo cliente, ele não quer saber o seu diploma, ele quer saber o seu conhecimento. E conhecimento, não dá pra enganar. Porque a hora que o cliente te põe na parede, porque ele estuda no YouTube, no Google, ele te pega. Então, procure sempre uma pós-prática. Esse negócio de pós-cara, só por etiqueta, isso aí, acabou. Eles sabem disso. E é engraçado que tem muita gente que fala, eu dou curso de prática, né? Só que você vai puxar o nome do sujeito, ele tem três ações no nome. Mais de 30 anos de OB, tem dez ações no nome, né? É uma prática ou pouca prática. Eu falo que eu sou professor de graduação, eu também dou aula em graduação, mas eu dou aula uma vez por semana. Pelo amor que eu tenho a docência. Mas o professor de graduação de origem, eu só dou aula à noite. Ele dá aula de manhã, dá aula à noite. Como que ele vai conseguir advogar? Ele não advoga. Professor que dá muita aula em graduação, ele não advoga. Ele não consegue advogar. Você que trabalhou na McKinsey, você sabe disso. Ele não consegue. Na verdade, ele pode ter alguns processinhos, mas a advocacia não permite plano B. Senão ela te engole. Uma hora você vai errar feio, vai sofrer um processo dando moral. Então, ou você advoga de verdade, ou não advoga, né? Que legal. Ah, eu tava... Ah, que legal. Eu falo que sempre me encontra, de um jeito ou de outro. Eu tô lá na TV Justiça, na TV Cresce. Se enjoar, não tem jeito, hein? Não tem saída, hein? Não, legal. Vai ser a primeira mentoria de muitas aí. Eu falo que você vai ter muito serviço na área imobiliária, vai querer dividir responsabilidade, porque trabalhar sozinho é ruim. Então, é uma forma de eu te ajudar muito, você aprender muito e a gente trocar um ajuda o outro, né? É legal, é legal. E o que tá aparecendo pra você hoje, aí na sua cidade? Tá aparecendo já uso campeão, reintegração de posse, ações de despejo, já tá? Ah, você já tá... Tá. Ah, tá. É verdade. É verdade. Legal, legal. O direito imobiliário, você pode se especializar, talvez ser advogado só condominalista, só atuar no condomínio. Só regularização de imóveis, só locação e administração de imóveis. Tem muito advogado que faz administração de imóveis. Também é legal, viu? Na sua cidade é bacana. Muita gente prefere, às vezes, contratar um escritório de advocacia pra fazer administração dos imóveis do que contratar uma imobiliária. Então, é muito interessante. Você pode focar ajudando corretores e corretoras imobiliárias. Tem vários segmentos. Você pode atuar em tudo. Até na parte criminal e consumidora imobiliária, tributária imobiliária. Então, tem mercado. Tem mercado, sim. Na sua cidade é um lugar excelente pra atuar, hein? Parabéns. Você escolheu bem, vai fazer história de advocacia. Conte comigo que você ganhou um amigo aí, tá bom? Com certeza. Não tenho dúvida disso. Nossa, gente boa, energia boa. É, a gente percebe. Você passa a confiança. Aproveita isso, viu? Aproveita isso. Fala bem, né? Vai dar tudo certo na tua vida. Não tenho dúvida disso. Já deu. Já deu. É algo só mais. Só vai complementar. Pra criar esses filhos bonitos aí, né? Esse primeiro caso, então, seu, que você assumiu, cliente te procurou. E aí, o que ele precisa, então? Tá. E aí, tá. Tchau. 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 Tchau.